No Vale do Rio Doce, a Prefeitura de Mutum iniciou o processo para decretar estado de calamidade pública por conta da chuva que atinge a região. De acordo com a administração municipal, foram cerca de 200 milímetros em três dias. O prefeito gravou um vídeo. Aqui em Mutum, nos últimos quatro dias, nós temos tido média diária de 90 milímetros de chuva por dia, chegando a alguns dias, dentro de 24 horas, até 140 milímetros registrados em algumas cabeceiras. Nas últimas 72 horas, por exemplo, nós tivemos 200 milímetros de chuva registrados. E com isso, a nossa área rural, que é aproximadamente 4.400 quilômetros de estradas, estão praticamente intransitadas. Temos dezenas de pontes arrancadas, dezenas de bueiros arrancados, temos várias comunidades ilhadas. Felizmente, não tivemos vítima até o momento, mas temos bastante pessoas desabrigadas. Mas estamos dando passagem nas principais vias de acesso aos distritos. Até o momento, não estão sem passagem. As pontes que têm caído, a gente tem recuperado nas principais vias. Os galhos de estrada que dão acesso às comunidades, infelizmente, teremos que esperar o tempo estiar, o tempo firmar, para a gente recuperar. Mas estamos no processo de decretar a emergência, no site da Defesa Civil Nacional, estão inserindo as informações necessárias, para a gente poder recuperar. E o povo pode ficar em paz, que assim que o tempo deixar, e a gente conseguir os recursos necessários do governo estadual e federal, será tudo recuperado novamente. E, neste momento, a gente está preocupado, muito triste e preocupado com a situação, mas estamos tentando dar passagem, pelo menos, nas vias principais, para as pessoas terem acesso ao sistema de saúde. Foi decretado, foi suspensa as aulas no dia hoje e amanhã, quinta e sexta, pelo fato de não ter como trafegar na zona rural. Mas estamos na luta aqui para não deixar nosso povo sem suporte.